Posso jogar duro? Manda de braça. Eu queria saber uma coisa, Brodinho. Você prefere chuveiro ou dinheiro? Eu gosto dos dois. Você gosta dos dois? Se misturar os dois é mais legal ainda. Chuveiro e dinheiro, né? No dia 27 de agosto, Lucas Guimarães estará no Shopping Jardins para uma tarde de muita diversão, brincadeiras e prêmios. O quadro Chuveiro ou Dinheiro, que é sucesso no Instagram, chega em Aracaju e vai dar muitos prêmios para os cantores que sempre arrasaram debaixo do chuveiro. Marcelo já cantou debaixo do chuveiro já? Oxe, comecei lá. Todo cantor, né, Marcos? Comecei debaixo do chuveiro. Eu comecei no chuveiro, depois comecei a cantar no colégio. Sempre no modo. Mas aí, ó, se a galera não gostar, você vai levar um banho de água gelada. No chuveiro a gente também tomava banho de água gelada ou de água morna, né? Com aguinha aqui, aí. Comandado por Lucas Guimarães, influenciador digital com mais de 10 milhões de seguidores, o evento vai acontecer domingo, dia 27 de agosto, no estacionamento C do Shopping Jardins, beleza? Para participar, será preciso seguir alguns passos, Brodinho. Eu vou lhe dizer quais são, fechou? Preste atenção aí. Turma, primeiro passo, baixar o Shopping Jardins Super App. Fácil. Primeiro que já deveriam ter baixado já, a gente fala que toda terça-feira, tá? Segundo passo, né? Primeiro você baixou o Super App. Ok. Segundo passo, você vai fazer o cadastro na plataforma. Mais fácil ainda. Mais fácil ainda aí, Brodinho. O terceiro passo é ir no Espaço Jardins, no Shopping Jardins, a partir do dia 23 do 8, né? 23 desse mês, quarta-feira, com 1 kg de alimento não perecível e validar o cadastro com as promotoras, beleza? Tranquilo. Cada CPF dá direito a duas pulseiras. Então, corre, Brodinho, corre, meu irmão. Porque o nosso Shopping Jardins não é brincadeira e os acessos para os eventos deles sempre esgotam rapidinho, tá bom? Então, aponte agora o celular para o QR Code que está aqui na tela e baixe o Super App do Shopping Jardins. Aproveite e faça aquelas comprinhas e se for alimentação, em até uma hora está na sua porta e os demais pedidos em até duas horas. Super App Shopping Jardins, pediu aqui. Chegou aí. Shopping Jardins, estamos juntos. Faltou! Valeu! Show!